Encontro no meio Dessa cidade Eu estou à vontade Tanta ilusões Rodando na minha cabeça Parece que o bom é quando eu me aborreço E digo frases de amor E digo frases de guerra E digo palavras xingando todo mundo Estou delirando No corpo inerte Paisagem contemplando E o tempo lá fora Não demora a chegar A lenta guia no meu cabelo E parece flutuar Tudo lá fora Está dentro de mim Contemplo que não tenho Não tem visto E sou assim Contemplo que não tenho visto E que sempre sou assim Tudo não tem limite Eu até Sobrevivo De uma tempestade De bolas de neve Crescendo Sinto medo Sinto medo Diminuindo Meu segredo Lá fora Dentro Toda a minha alucinação Lá fora Dentro do meu eu Alucinações Até quando Virei Me buscar Até quando Virei Me enfrentar Meu mundo Tem segredo De todos Tchau Antes Tchau Dchau Tchau